Ouça a mais nova música do Marcos tinha a dama e o vagabundo Oh bebê, deixa eu ser o doce da sua vida, deixa Vamos juntar seus problemas com os meus E vamos ver a doideira que vai dar Você é doida e eu sou doido também Nessa doideira a gente pode se amarrar Vamos juntar seus problemas com os meus E vamos ver a doideira que vai dar Você é doida e eu sou doido também Nessa doideira a gente pode se dar bem Vem cá meu bem, venha comigo aproveitar Vem esquecer os problemas deste mundo Me dá um cheiro sim, rosque meu pescoço Seja minha dama que eu serei seu vagabundo Você é fruta gostosa que dá no talo Eu sou o mel que vai adoçar você Vou adoçar a sua boca sensual Pra te beijar até o dia amanhecer Vou adoçar a sua boca sensual Pra te beijar até o dia amanhecer Oh bebê, assim você me enlouquece Você me deixa doidinho, doidinho Mais doidinho por você Vamos juntar seus problemas com os meus E vamos ver a doideira que vai dar Você é doida e eu sou doido também Nessa doideira a gente pode se amarrar Vamos juntar seus problemas com os meus E vamos ver a doideira que vai dar Você é doida e eu sou doido também Nessa doideira a gente pode se dar bem Vem cá meu bem, venha comigo aproveitar Vem esquecer os problemas deste mundo Me dá um cheiro assim, rosque meu pescoço Seja minha dama que eu serei seu vagabundo Você é fruta gostosa que dá no talo Eu sou o mel que vai adoçar você Vou adoçar a sua boca sensual Pra te beijar até o dia amanhecer Vou adoçar a sua boca sensual Pra te beijar até o dia amanhecer Vamos juntar seus problemas com os meus Marcucian, a dama e o vacabundo Nessa doideira a gente pode se amarrar Você é doida e eu sou doido também Nessa doideira a gente pode se dar bem Não vai até o dia amanhecer Não vai até o dia amanhecer O que é isso?